E aí pessoal, beleza? São Francisco no dia de hoje, de março de 2021 Dia bastante ensolarado O rio que depois de algumas atualizações aí, que já está bem, bem seco Bem seco não, né? Bem, esvaziou bastante E seco ele, na verdade, ainda tem muita água aí Vou fazer uma pequena atualização aí pra vocês Do rio São Francisco Água que se encontra bastante suja Bem tranquilo O rio Bastante ensolarado Temos essas belas imagens aí que vocês estão acostumando a ver E é isso aí Essa imagem aqui que vocês Pra vocês verem ali É... O barco que se encontrava Aqui na lateral Tá já no seco Pra vocês verem Tá show, mas... É... É... Pelo visto o nível dele É só isso aí mesmo Dá... A medida aí Agora é... Dá aí pra menos Chuva aqui Quase no final de março Não tem mais... Mais jeito de chuva As previsões aí Tranquilo Não tá com previsão de chuva Pesses últimos... Esses últimos dias E é isso aí Então pessoal É... Nós vamos ficando por aqui Um abraço pra vocês E até outro vídeo Beleza Falou Um abraço Tchau, tchau Tchau